Estamos de volta. O que que está de volta nesse canal, Tainá? O casal. O esquadrão do quê? Do amor. Agora é literalmente o esquadrão do amor. É, agora o Henrique está aqui pra completar esse esquadrão. Ah, moleque! Porque perguntaram muito dele, né? Perguntaram do garoto. Que só tava até então, tava aí. Era o triângulo, né? O trio do amor. Triângulo? É, o trio. Era eu, o Cauê e o Gabriel. Bom dia, Cau. Oi, tudo bom? Agora o Henrique completou nós. Seguinte, temos aqui novamente formado o nosso esquadrão do amor. Isso. Correto? O esquadrão do amor é constituído primeiramente por Tainá, parecida Rodrigues de Lima. Segundamente, por Cauê Rocha. Cauêzinho. Terceiramente, por Henrique. Henrique. Agora com a Cris. Oi, Cris, tudo bem? E quarto, deixa eu te mostrar. Menino Bielzinho. Bom, é o seguinte. O que que vai acontecer aqui hoje? O que que ele prometeu que ia fazer à nossa frente? Hoje a gente vai ajudar o Jonathan a pedir a Camila em namoro. Fazer uma surpresa pra ela. O que que vocês acham desse pedido? Vocês têm acompanhado a série no canal, né? Sim. Conserquei. Claro, né? A gente fez os vídeos. A gente sabe dessa trajetória que a Camila é uma garota muito brava. Ela é bem brava e eles brigaram com alguma coisa, né? E chegou a terminar. Vocês acham que ela vai falar sim por diante? Acho porque eu conversei com ela no telefone e tudo mais. E aí você conversou com ele também. E você acha que se ela falar não, o que que vai acontecer? Ai, não é não, né, meu filho? Cada um passou a casa, acabou, já era. Meu Deus. Tem que fazer. É uma surpresa bonitinha. Se falar não, só se ela realmente não gostar dele. Porque bonitinha... Porque de acordo com a que a gente conversou lá no telefone, ela está afim de conversar com ele e de voltar. Tá bom. Então é o seguinte, o Jonathan vai vir aqui, a dinâmica da surpresa vai ser, a gente vai meio que conhecer a Camila, porque ela nunca veio no canal. Ela nunca conversou diretamente com a gente. Sim, pessoalmente não. Isso. E durante essa conversa, o Jonathan vai aparecer atrás dela com uma flor e chocolate. É isso a ideia. E pedir ela em namoro. É. Muito boa a ideia. A ideia é sensacional. Bom, vocês entenderam a dinâmica da brincadeira. Vou até sentar aqui. A dinâmica da brincadeira de hoje é um pedido de namoro oficial nesse canal. Hoje o garoto do Jonathan vai se consagrar. Hoje ele se consagra. Quem que acha que ele vai se consagrar hoje? Eu acho. Eu acho que a Thay vai comer o chocolate. Eu acho que todas as vezes. É verdade, né? É verdade. Não, não. Eu tô evitando os doces. Tá evitando. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, meus queridos amigos. Tô começando mais um vídeo aqui pra esse canal. Antes de começar, desce aqui embaixo e explode o botão de like, que isso é muito importante. Vamos deixar uma meta aqui de 50 mil likes pra gente continuar essa brincadeira, né? Mas eu acho que vamos deixar eles em paz, depois que eles começarem a namorar. Enfim, só deixa o seu like aqui embaixo e comenta muito, que isso é muito importante. Comenta esse emoji aqui maravilhoso. E não esquece que estamos rumo a 6 milhões de inscritos. Já desce aqui embaixo e se inscreva nesse canal maravilhoso. Se eles começarem a namorar, tem que ficar pra ver se ela vai aceitar, né? É verdade. Não, é. Então. É. Aqui nós temos um dilema, esquadrão. Meu querido esquadrão. Se ela falar não, nós vai tudo ficar caburou o crochô, não vai ter vídeo nenhum. É, porque vamos pra rua, ser permitido, acabou. Não, é. Mas eu acho que vai dar certo, sim. Vai, eu acho que vai também. Ele já mandou até a foto das flores, é bonito. O chocolate é bom? O chocolate é bom. Então, a gente vai esperar a Camila vir aqui. A gente combinou, ela não sabe de nada. Lembrando, gente, ela não sabe de nada. Tá só a gente aqui, as cabeças aqui, sabe? Do esquadrão do amor. E aí, a gente vai conversar, né? E ficar distraindo ela. Enquanto isso, o garoto Jonathan, né, já já vai chegar aí, vai chegar, vai estar aqui já há um tempo, e aí vai chegar por trás lá, pedir ela em namoro, dar as rosinhas. Na real, ela tinha que entrar, se apresentar, a gente vai conversando, ele pediu. Ele vai chegar primeiro, vai ficar aqui escondido, enfim. E a gente vai conversar com ela, tal, aí ele vai chegando por trás dela, entende? O Henrico poderia cantar, né? O Cauê tocava o violão. Nossa, vai dar. Aí, ele descia aqui, ó, pela escada, aqui para as flores. A Taraka discorda, ela não quer que ela seja, ela quer que ela vá embora, fala, não, eu não quero mais nada, não. A gente, se tá aqui pra tentar, você é o melhor escadrão do amor, não pra cagar. Fechou, então. Vamos esperar o Jonathan chegar, já já a gente volta. E aí, Jonathan? E aí? Fui o tempo, hein? Nossa, foi o tempo. Olha aqui, ó, o esquadrão do amor preparado para lhe ajudar. Temos até dois casais novos ali, ó, que pode até te ajudar ali, ó. Dois casais estão se conhecendo agora. Muita gente é o meu favor. É, não, não tem como, mano. Vamos dar errado. O que você comprou aí? Só a Camila tem que ser o seu favor. Eu comprei uma caixa de ferro rochê, um pouquinho, né? Aí sim, hein, velho. É o clássico. Qual que vai ser a dinâmica, então? O que a gente já tinha combinado? A gente chamou a Camila aqui, ela não sabe que você está aqui, e a gente vai virar ela de costas, né, tal. E você vai aparecer, né, a gente tá conversando com ela, você vai aparecer lá e dar o presente para ela. O que você acha? Você acha que ela vai aceitar o seu perdão, vai voltar para você? Não, vai ter que aceitar. Gastei a todos os negócios que não. Mano, seguinte, vamos esperar ela chegar, então. Você já preparou o seu reportório aí? Você vai falar? Ah, tem que sair de dentro, né? Não pode ficar preparando seus negócios. Vai. Não é planejado, né? É o que o coração manda, né? É o que o coração mandar, não é fácil. É na hora ali, espontânea. Sentiu, falou, entendeu? Nói tem emoção. Alguém tem alguma dica para o nosso garoto de ontem aí? Ah, não, eu acho que tem que ser, só tem que falar o que vier do coração, assim, o que tiver sentindo. Falar umas palavras bonitas. E vai dar tudo certo. Eu acredito que vai dar tudo certo. Tá, usar todo o seu vocabulário aí no dicionário. A gente confia nos assuntos. Não tocar nos assuntos do passado. Não, por favor, não fala nada sobre o que aconteceu. É daqui para frente, mano. Eu acho que tem que enrolar umas palavras bonitas, não falando do passado. Tipo, fala que você gosta dela, elogia, dá uma mimada. Isso. É, fala o que sai do coração ali. Bom, nosso coronavírus falou, tá falando, pai. Aqui nós... O moleque tá jogando em casa. Nem quando der errado. Aqui nós temos o quê? Uma torcida. A nossa... Não, que torcida. Nós somos congratulations em Massachusetts, Ohio. Massachusetts, Ohio. Entendeu? Massachusetts. Nós somos os perigos do amor. Nós entendemos de cada batida cardíaca que bate nos dentro do seu coração. Bom, fechou. Vamos esperar então. Quando eu chegar, você tá preparado? Você vai ficar escondido no quarto, tá? Pra não te ver. Pelo amor de Deus, não pode ver. Senão vai estragar tudo. Gente, vocês não acreditam que quem tá aqui. Pela primeira vez nesse canal, a namorada do garoto está aqui com a gente. E aí, esquadrão? E aí? Tô nervoso, eu tô nervoso demais. Tô nervosa, amor? Eu tô. Olha quem tá aqui. Camila. Palmas para a Camila. Aê. Tá torcerada. Tá torcerada, finalmente. Tá anônima, namorada. Camila, explica a sua versão pra gente do que aconteceu naquele dia. O que que o John tá mentindo, que nós sabe o que aconteceu aí, discórdias. Conta pra gente. É que ele tinha curtido e disse pra mim que não tinha curtido, mas eu vi. Eu fiquei brava porque ele mentiu. Mas a gente conversou e a gente se resolveu agora. Ah, entendi. Deixa eu analisar. Então, o filho da mãe curtiu a foto de vez falar pra você que você já tinha visto e ele mentiu. E era da amiga dela. Eu também, se tivesse mentido assim, eu não ficaria com ciúmes. Mas eu ficaria brava pelo fato de que estava mentindo. Não, não, mas eu acho que ninguém tá errado. Que nem a Camila. Na verdade, assim, o que que acontece? É, ele deve ter ficado com medo de falar, entendeu? Mal entendido mesmo, literalmente. Mas vocês conversaram? Sim. Tá tudo certo? Tudo certo. Ah, que boa, então. E aí, vocês estão conversando por um tempo? Porque faz tempo que vocês não vêm aqui, né? É, a gente tá conversando, a gente voltou conversar. Beleza, então tá bom. Então vocês estão conversando há bastante tempo já e tá rolando de novo. Sim. Então tá rolando! Meu Deus do céu! O povo tava muito curioso de te conhecer, cara. Sabe por quê? Porque os vídeos que você apareceu, você tava, tipo, de costas, o povo não tava... Não dava pra ver. Apareceu em um vídeo só. É, em um vídeo, né? Em um só. Que foi o que ele... O segundo vídeo que ele foi conversar com ele. Ah, não, mas ele parece de costas lá, né? Aí nem dá. Eita! Oi! Oi! Eita! Deu bem? Ih, gente! Ai, meu Deus do céu! Deixa o flagrante, calma aí! Ai, que bonitinho! Pera aí, eu quero... Ó! Ih, já desculpou já? Assim que faz aí? Eita, faz difícil! Me deixa ser seu companheiro novamente. Ah! 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 Que bom! Uh! Deu certo aí? Deu certo? Deu! Deu? Uh, ela tá chorando. Ah, vai chorar! Ah, sem chorar! Não, não. Senta aqui todos, vai. Senta aqui, senta aqui. Que bonitinho. Vai, pera aí. Senta, senta, Dio. Senta ali. Abre o seu presente pra gente ver. O Dio não tá com vergonha, Dio. Você não pode ficar com vergonha. Nunca fiz isso. Deixa eu ver. Vamos ver o que você ganhou. Aê! Boa, 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 boa. Tá, então? Você já perdoa ele assim? Ai, eu... Você não vai dar uma bronça nele? Dá uma bronça nele antes. Não, que bronca. Não, tem aqui, dá. Eu já briguei bastante. Você já brilhou bastante, pode? Se for aquele dia na ligação... Bastante. Tem mais nada pra falar pra ela, é isso? Acabou? Não, eu pedi perdão pra ela. Eu quero fazer mais, eu quero seguir aqui pra frente do zero. Vocês dois são muito bonitinhos juntos. Vocês têm que ficar pra sempre. E se esse namoro acabar, nosso esquadrão do amor vai cair. Vamos ser cansados. Nós não podemos falir. Vai atrás de vocês. Quando você estiver comendo, eu vou estar lá. É o Julio, né? Gente, quero desejar pra vocês que vocês tenham muitos anos aí pela frente. Que vocês casem, né? Um dia, se Deus quiser. Quanto é pra vocês que já estão juntos assim? Sete. Sete. Sete meses. Sete meses, é verdade. É, na verdade, vai começar do zero. Vai começar do zero agora, né? Oxi, agora conta de novo. Agora começa tudo de novo. Aquela lá era só minha experiência. Era tipo... É emprego. Agora é namoro. Era estágio. Era três meses de experiência. É, foi sete meses. Já me aprendiz. Agora eu tenho que comprar uma aliancinha pra ela, que tem que ter, tá bom? Com compromisso. Enfim, desejo pra vocês aí que vocês tenham muitos anos pela frente. Muita sorte, amor. E o meu esquadrão querido, vocês têm alguma coisa pra desejar pros nossos garotos? Muito felicidade, muito amor, que dê tudo certo. Muita maturidade também, né? Que agora, depois de algum tempo, vai começando a ter, entendeu? Depois da situação meio complicada aí, né? Aí essa situação já não existe mais. Escuta o Cauê. É o mais experiente do Pond, eu não sei o que que ele tá fazendo. Saindo a caminhada, desviando. Quero agradecer a vocês também. Isso é louco, mano. Vai, Jay. O que foi? A gente tá aqui pra ajudar, fechou? Ó, galera. Se vocês querem mais vídeos com os garotos aqui, comenta muito, deixa muito like, tá bom? E deixa o seu like, se inscreva. Estamos 1 a 6 milhões de inscritos e... Consegue esse seu fim do nosso esquadrão? Esperamos que não, né? Não, não. Não amo esse esquadrão. Então, aquele beijo. Tchau. Tchau. Tchau.